Já são três anos de uma saudade que não tem fim. Olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você. Onde é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vejo. Perder um filho é a pior dor que você pode sentir aqui, nesse plano. Senhora, você pega, escutando os áudios, vendo as mensagens, teve coragem de voltar ali nas conversas? Muitas vezes, pra ouvir a voz, o voizerão, mas assim, às vezes de saudade dela me chamando de mãe, não sei o que, não sei o que, mãe. Às vezes no meu celular mesmo, né? Eu volto lá no zap dela pra ouvir ela me chamando de mãe. Ruth Moreira, ou simplesmente Dona Ruth, nos recebeu na casa onde mora, em Goiânia. Dona Ruth, essa casa era a casa dos sonhos da Marília, né? A casa que, a última casa que ela viveu e a casa que a senhora mora desde então. Tá do jeitinho que ela deixou? Tá, eu troquei alguns cantinhos aqui, mas era a casa que ela morava comigo aqui, que sempre morou, né? E vai continuar aqui do jeitinho que tá. Novembro é sempre um mês difícil para Dona Ruth. Ela fez 57 anos no dia 4, um dia antes do acidente, que matou Marília Mendonça. São datas difíceis, mas assim, todos os dias eu tô sem ela. Não é um dia 5 que vai me fazer todos os dias. É porque eu não tenho esse tempo de lembrar, mas quando eu paro pra lembrar daquele dia, tipo, quando eu tô num avião... No dia 5 de novembro de 2021, o avião em que estava Marília Mendonça caiu em Caratinga, Minas Gerais. Morreram também na tragédia, Albicelis Silveira, que era tio e assessor da cantora, o produtor Henrique Ribeiro, além do piloto e do copiloto. É muita saudade, né? Mas aquela fase mais difícil, o primeiro ano, não é que o luto dura um ano. O enlutado, ele acha um lugarzinho pra dor e continua vivendo a vida. Ou você pode também abraçar com a dor e morrer lá. O que que a senhora escolheu? Ou você caminha. Eu escolhi caminhar. Marília Mendonça tinha apenas 26 anos, um fenômeno sem precedentes da música brasileira. Ela entrava no quarto em, tipo, uma meia hora, ela fazia uma música. Então, assim, ela era uma máquina. Então, todo poeta é meio doido. Às vezes eu falava com ela, ela não estava entendendo nada do que eu estava falando, porque ela estava viajando numa coisa que ela estava programada aqui na cabeça dela. Foi a primeira vez que ela escreveu uma poesia pra mim, no Dia das Mães. Ela devia ter uns oito pra nove anos. Eu li, falei, da onde você tirou isso aqui? Ela, de mim. Falei, de você aonde? Vai, mãe, eu que escrevi. Não, você copiou de algum lugar, né? Não, eu escrevi. Mas para a dona Ruth, o maior legado de Marília Mendonça é o pequeno Léo, que está prestes a completar cinco anos. Ele tem uma ligação de alma com a mamãe, mas a dor mesmo, a gente não passou essa dor pra ele. Ele não sente essa dor, porque ele é muito amado, né? Aqui é cheio de brinquedo, viu, gente? Tem dia que ele tira tudo, o cofrinho. Cadê o cofrinho? Olha o cofrinho. Ele já prometeu, ele já prometeu esse dinheiro pra tanta gente, pra tanta gente, viu, gente? Vocês nem imaginam. Sinuquinhas, coisinhas dele escrever, o papai tá ali na almofada dele. O nome dele tá bordado aqui. Esse sofá, eles fizeram pra ele, né? Tem até um carrão no meio dos brinquedos. O instrumento de percussão é um dos favoritos do Léo. Léo é filho de Marília Mendonça com o cantor sertanejo Murilo Ruf. A música corre no sangue do menino. Saca só ele tocando bateria. Eu acho que ele vai seguir pro lado musical, né? Não sei como. Tá no sangue dele? É, tá no sangue, eu não sei como. Se é cantando, se é empresariando, se é sendo produtor, produzindo, sei lá, tocando. Não sei. Sei que tá na veia. Três anos depois de nos deixar, Marília continua batendo recordes. É a primeira artista brasileira a superar 10 bilhões de execuções na maior plataforma de música do mundo. A música Leão, lançada em um projeto póstumo, ficou mais de 500 dias seguidos entre as mais tocadas do Brasil. A TV Record mostra agora o refúgio secreto da cantora, um local que guarda verdadeiros tesouros de uma carreira meteórica. Esse espaço pra senhora tem um significado a mais, porque foi aqui que a Marília fez pra senhora a última festa de aniversário. É, a gente fazia sempre as festas aqui, e aí a última festa, a última homenagem que ela fez pra mim no meu aniversário foi aqui. A senhora fez aniversário no dia 4 de novembro, a festa foi... Foi no dia 2, é. No dia 2. E ela teria... que ela não ia ter show, né? Aí ela fez... nós fizemos no dia 2, e meu aniversário seria no dia 4. Às vezes tem gente que nem sabe que eu tinha um irmão lá nessa tragédia, né? E eu também cuido da esposa dele, que tá sempre aqui, que é família, que continua com a gente aqui, a filhinha pequenininha, né? Que ele deixou. Igual você viu lá ontem, ela trabalha comigo, e a gente tá sempre auxiliando em todas as coisas. Na casa principal, todos os prêmios conquistados ao longo da carreira, nacionais e internacionais. Além de objetos que até hoje são enviados por artistas de todo o Brasil. Fan clubes, pessoas que mandam, o carinho das pessoas é muito grande. Era muito grande, porque ela ainda continua sendo, né? Que... Ela é uma das cantoras ainda mais tocadas do Brasil. Então... É muito... É muito... É muito forte o carinho, assim. Eu vejo com a família também, com o Léo, comigo. Um dos orgulhos da dona Ruth é esta revista, que Marília não chegou a ver o resultado. Ela chegou a ver as fotos, mas a revista mesmo, ela não... Ela não chegou a ver a revista publicada? Não, não chegou não. E que vitória pra ela, né? Uma menina de uma família simples. Você sabe o que é Forbes? Eu nem imagino, mãe. É a revista mais famosa do mundo. Do lado de fora da casa, um cantinho, que é só do Léo. Ele me perguntou se a mãe morreu. Então, se ele perguntou, vó, a minha mãe morreu, é porque ele sabe que é morrer. Agora, o meu medo é de perguntar como que a minha mãe morreu. Porque é muito trágico. E o pai dele tem que viajar, o pai dele tem que estar no avião todos os dias, praticamente. E ali do lado, um dos espaços favoritos da dona Ruth. Um fogão a lenha. Olha o tamanho desse fogão. Pensa um franguinho feito aqui nesse fogão. Imagina, um angu. Angu, quiabo. Quiabo. Qual que era a comida que ela gostava de comer? Cozida. Ela gostava de comer muito. Ela gostava mais de carne de osso. Xambari, que é a perna do boi. Costelinha. Quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. Para preservar a memória da filha, dona Ruth vai continuar com a fundação criada por Marília Mendonça. A sede vai ser em outra chácara da família. Está tudo sendo encaminhado, está sendo reformado, repartido. A casa, em lugares onde eu vou atender com psicólogo, dentista. Médicos, né? Atendimento para a mãe solteira, com enxoval, fralda, leite. Essas coisas tudo vai ter lá. Chega com uma receita, por exemplo, não tem condição de comprar o remédio. Chega com a receita, a gente vai providenciar o remédio. E é isso que ela queria muito, porque ela queria ampliar o projeto. Ela já estava vendo isso, sabe? Para ampliar o projeto no qual ela fazia parte. E revela em primeira mão que em breve Marília Mendonça deve ganhar mais um irmão. Outro sonho dela também é que eu adotasse uma criança, né? Que também já está no meu projeto, viu gente? Um lugar repleto de relíquias, memórias e boas lembranças. E por falar em relíquias, é nesta outra casa, em Goiânia, que estão algumas das mais preciosas. Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Essa é a primeira casa que a Marília me deu E aqui eu fazia os projetos sociais também Fazia os bazar, né? De roupa dela Quando eu estava com o projeto social Que agora vai ser tudo unificado no instituto E aqui eu deixei essa casa Depois que a gente mudou para lá Eu deixei essa casa aqui E foi a primeira que ela me deu Eu nunca pensei em vender Sabe? Porque essa casa aqui tem muita história É a história do início E eu estou dando continuidade com a loja, né? Dona Ruth acaba de inaugurar uma loja de roupas em Goiânia Boa parte das peças é produzidas por ela mesmo Aqui vai até o G4 Às vezes você acha até alguma peça G5 aqui Mas até o G4 A partir de 44 Que é o meu número Esse era um sonho de Dona Ruth Que lembra a dificuldade que Marília tinha Para encontrar roupas do tamanho dela Na adolescência a gente não achava roupa Para comprar Às vezes ela usava as minhas Que ficava boa nela Não era roupa de mocinha A gente tinha muita dificuldade de achar roupa Você lembra do início da carreira, né? Ela chegou a pesar 130 quilos Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei Pelo que eu inventei de você Dona Ruth, eu fiquei sabendo que tem uma salinha íntima Muito especial aqui na loja Tem, tem uma salinha especial A gente vai poder mostrar? Pode, pode mostrar sim E tem tudo a ver com a história da loja Com a história dessa casa aqui Onde eu resolvi fazer a loja, né? Essa salinha aqui é onde eu homenageio ela Essa roupa aqui é do último show que ela fez E essa maniquinha aqui é só decorativa Às vezes as pessoas pensam que eu tô vendendo looks dela E não tô E aqui nessa sala não tem nada a venda? Não, nada a venda aqui nessa sala não Essa sala é a que eu fiz pra homenageá-la Tem uma outra peça aqui também que me lembra demais Ela, esse vestido de rosas aqui Que ela fez a live, né? Isso Essa aí todo mundo lembra, né? Porque foi logo na pandemia Foi, tava no finzinho da pandemia Quando ela fez aquela live Inclusive o projeto Decreto de Reais Pega muito trechos, né? Dessa live Fez muito sucesso, faz muito sucesso ainda E assim, eu vou ficar trocando também, né? As roupas aqui Eu vou ficar trocando Porque essa aqui não fica aqui, né? Essa eu tiro Trago outras Pra deixar aqui Mas só pra decoração Em breve Todos esses e outros vestidos Vão ser usados no filme Que está sendo feito Sobre a vida de Marília Mendonça Alguma atriz Que a gente não sabe qual Vai usar pro filme da Marília Vai usar pro filme também Que é outro projeto nosso, né? Que é o filme Que deve sair pro final do ano que vem E vai usar Os figurinos originais dela Isso Eu vou emprestar, né? É só emprestado Eles vão devolver Essa foi a primeira casa Que Marília comprou para a mãe Com piscina e tudo Do jeito que ela queria Ela se foi com outro amor Assim me fez Confia em mim O que é querer O que é sofrer Pois eu lhe dei meu coração 30 dias viajando de ônibus Foi quando ela começou A fazer os shows E aí Ela A logística era Tudo uma perto da outra, né? Porque era lá pra Pra baixo Lá no Pro Pro lado do Pará Pra lá Aqueles lados de lá, né? E aí Era tudo assim Não tão perto Mas que dava pra ela Passar de um show pro outro Para a dona Ruth É um lugar de aconchego E lembranças Um conforto Nos dias mais difíceis Às vezes eu sinto no meu coração Ela falando aí Mãe, tá tudo Você tá indo muito bem Até que você tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Eu sinto às vezes ela cantando Assim pra mim, sabe? Porque Essa música também foi estranha, não foi? É uma música bonita demais Todo mundo que perdeu alguém, eu acho que É, aí eu fico vendo Às vezes eu fico vendo essa mensagem E ela me aplaudindo São três anos sem Marília Mendonça A rainha da sofrência A mãe do Léo A filha da dona Ruth A irmã do João Gustavo E um exemplo Para todas as mulheres do Brasil Toda mulher é bonita Agora cabe a você Né? É... Se posicionar Né? Colocar nessa posição De não deixar ninguém Te falar o contrário De não deixar ninguém Fazer Com você nenhum abuso Nem... Né? Porque cabe a gente mesmo Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes Postei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vê Minha casinha Minha casinha Minha casinha Obrigado.